Qual que é a nossa missão? Você já provou pra pensar? Em 2015, quando nós construímos o PDI e o nosso projeto pedagógico, era um sonho. A nossa visão era uma... a gente tinha uma previsão, dentro dos cinco anos, de ser a melhor instituição de ensino na cidade onde a gente estava se instalando. E em 2022, isso está cumprido. Cinco anos depois, nós somos a única instituição, nota 5, no estado de Pernambuco de odontologia e no Nordeste. Não só foi cumprido essa missão dentro da cidade, mas dentro da região Nordeste e na toda. A Soberana é o futuro. A Soberana é uma instituição de ensino. Que basicamente consegue desenvolver um ecossistema de criatividade e inovação. E isso é o futuro. Eu aposto todas as minhas fichas nisso porque nós estamos construindo um novo mundo. Pensamos no melhor. Então a gente tem aqui, na faculdade, esse processo de melhoria contínua. E estamos sempre pensando o que a gente pode fazer de melhoria. Então a gente sabe disso quando a gente se coloca no lugar do outro. Então quando eu me coloco no lugar do aluno, quando você vê um laboratório desse, quando a gente pensou nesse laboratório, o que o aluno ia se sentir? Não é só que são paredes brancas. São paredes onde a gente tem... Ah, está vendo microscopia? Então vamos ver uma bactéria. Então coloca aqui um bacilo, coloca aqui um fungo. Então eu acho que tem essa preocupação. E esse comprometimento é nosso, gestores, professores e alunos. O que é melhor quando você chega numa sala é que eles se sintam muito bem. Então esse é o processo de melhoria contínua que a gente tem. Para mim, comprometimento não é só a entrega do resultado, mas sim você vestir a camisa. Você fazer acontecer, você fazer o barco andar. Então precisei de você para isso, eu estou ali. Preciso que você resolva isso hoje. A gente vai fazer o máximo para fazer acontecer. Comprometimento é entrega total. É estar aqui, inteira, meu setor atende os alunos. É mais do que um atendimento. A gente recepciona, a gente acolhe aquele aluno, entendeu? Então o aluno chega, ele não quer saber só de valor, de preço, de mensalidade. Ele quer saber, uai, o que a soberana ela pode me dar? Eu vou mencionar um pouco aqui da nossa cultura administrativa. E basicamente nós temos alguns pontos a serem colocados aqui. O OKR talvez seja o primeiro deles. O OKR é um método de organização e alinhamento e transparência dentro do nosso cotidiano. Muito interessante porque nós temos um macro-objetivo anual para seguir e todas as equipes constroem em grades trimestrais um planejamento estratégico de objetivos e resultados-chave para cada objetivo. E assim todos eles são alinhados e toda semana a gente acompanha como isso é desenvolvido. Então, de fato, isso traz para nós muita eficiência e transparência, alinhamento entre as equipes. O processo da pandemia foi incrível. Aquilo foi desesperador no início. Dentro de 15 dias nós voltamos, no dia 17 de março nós paramos, no dia 30 de março a gente já estava com todos os professores capacitados no processo de aulas remotas, pensando como iríamos voltar estruturalmente. Então, todos os professores que estavam com a gente naquele momento, eram, ah, vamos fazer reunião, várias reuniões. Chegamos a fazer uma reunião com o chinês, com tradução, porque a gente queria saber como é que eles estavam fazendo lá e a gente queria replicar aqui. Se lá faz, a gente faz aqui. E um ponto de virada da melhoria contínua se deu com a pandemia. Eu lembro da ligação, a gente parou, senhor Lidô Artuzão, é, cara, eu preciso de você. Você é um cara que eu já conheço há um tempo, fala bem, a gente está passando por um momento complicado, a pandemia. E eu não quero demitir ninguém, cara, eu vou manter todo mundo. Eu sei que tem gente com medo, você que é estagiário, a Isadora, Camila, mas eu quero manter todo mundo. E agora eu preciso da sua ajuda para isso dar certo, cara. A gente está com a inadimplência subindo, era 4%, 5%, bateu 43%, eu lembro do número, está aqui, ó. Artuzão, cara, você é fundamental para isso, você vai ser fundamental. Você está isolado, eu sei, mas toma as medidas, vem, e aí virou uma chave já de melhoria, porque aí entrou responsabilidade. E aí a gente, o processo de melhoria, o setor de negociação, e o processo de melhoria começou alinhado com valores que a gente construiu no decorrer, né? Então esse foi um dos pontos principais, assim, de virada de chave, e ali eu senti que, bom, a confiança chegou. Então, para mim, trabalhar na Soberana é uma família, entendeu? Não é um trabalho, você não vai, ah, eu vou trabalhar, não. Eu vou para a Soberana, eu vou acordar hoje, vou para a Soberana, vou lá fazer acontecer, vou entregar meus resultados, entendeu? Atingir a meta, que a gente tem meta. Então, assim, é muito gratificante trabalhar na Soberana, justamente pelo fato de todos os valores inclusos, que é família, né, responsabilidade, comprometimento. Ele, o valor família, para mim, ele faz parte da minha identidade, porque eu sinto, por exemplo, o meu setor, o meu setor é muito família. A gente sai quando o batimento, a gente comemora, a gente ri ali dentro, o meu setor é muito energizado. E para ter isso tudo, né, essa conexão, você tem que ter amor ali dentro, tem que ter união, você tem que gostar do que faz, né? Outro dia eu até fiz uma postagem, e eu amo o que eu faço, eu me descobri no que eu faço. Eu sou muito feliz hoje trabalhando como diretora do Comercial Marques. Eu me descobri ali, e eu amo fazer evento, eu amo ficar naquela loucura, eu amo o pessoal falando, Rafa, foi massa esse evento. Então, assim, eu adoro a faculdade, adoro essa parte, e eu acredito que isso tem muito a ver com o valor família. Porque eu chego aqui, eles são minha família. Quando eu entro ali dentro, a minha família são eles. Então, na verdade, às vezes a gente passa mais tempo com eles do que com minha própria família, que mora a 1.700 quilômetros lá em Minas. Eu passo meu dia com eles. Então, aqui se tornou minha família. Meu setor ali é muito unido, eu tenho uma curiosidade muito grande com os meus colaboradores também aqui. E eu vejo que a família aqui é um dos valores mais fortes dentro da soberana. Eu acredito que seja o meu também. Porque tudo que eu vou fazer na soberana, a pergunta-chave que eu faço é o seguinte. Se minha filha estivesse estudando aqui, eu faria isso por ela, né? Ou pra ela? E quando eu vejo que a resposta é sim, eu vejo que eu tô no caminho certo. Então, eu vejo que muitas vezes, inclusive aqui a gente tem uma frase, lema, que é gente cuidando de gente. E eu enxergo isso nítido em todos os setores, em relação aos alunos. Tudo que a gente faz aqui é feito com muito carinho, com muito amor. E a gente sempre vê aquele lado social de tá, eu tô fazendo bem, né? Pra humanidade. Eu tô fazendo bem pra sociedade na qual eu tô, né? Participando. Então, quando a resposta é também assim, a gente vê que o caminho é certo. Então, família pra mim é um valor muito importante. Um outro valor muito importante pra gente é a transparência. E quando que surgiu a necessidade da gente trabalhar o valor transparência na soberana? Eu lembro nitidamente isso. Começou a professora Cláudia me ligando um dia e falando assim, Ô, Albert, tem alguns professores que eles estão questionando sobre o valor que foi depositado na conta referente a que que é. E o Arthur também, por outro lado, vinha falando assim, Ô, professor Albert, os alunos estão me perguntando aqui referente à mensalidade que tá sendo paga, corresponde a quê? E aí a gente começou a perceber que a gente não tava sendo muito transparente nem com os nossos colaboradores, nem com os nossos alunos. Então, veio a ideia da gente chamar a Sonali pra poder integrar o nosso grupo, assumindo o RH da faculdade, onde todo professor, todo técnico administrativo poderia se direcionar a ela e tirar qualquer dúvida que fosse pertinente aos honorários que eram recebidos. E o Arthur, por outro lado, fez o boleto transparente, né? Que é um boleto que ele vem falando sobre a matéria, a disciplina que o aluno cursa, quantos créditos e o valor e o desconto que ele tem. Então, nós começamos a ser transparentes a partir desse momento. E essa transparência também, a gente transcendeu ela pra nossa infraestrutura, né? Todas as obras recentes da Soberana são obras transparentes. A gente trabalhou com muito vidro, né? Só ver a clínica que a gente fez agora, a Clínica 2, né? Ver a sala de metodologia ativa, ver a CPA e as obras que estão por vir, a reforma da biblioteca, né? São todos ambientes trabalhados com transparência. E também nas nossas relações interpessoais, a gente começou a trabalhar transparência. Então, bimestralmente, nós fazemos reuniões, né? Com o líder da equipe e os colaboradores e é feito o Feedback 360. E como que funciona esse Feedback 360, né? O colaborador aponta para os colegas pontos positivos que aquele colega tem e pontos de melhoria que aquele colega tem que fazer, né? E assim ele faz com o colega e faz com o focal dele, com o líder dele. E depois cada colega faz isso com todos e o líder também faz com todos os colaboradores. Então, isso traz uma transparência muito grande para as relações, né? Isso fortalece a gente. Então, transparência é um valor muito importante para a soberana, é um valor que a gente trabalha e que deveria ser comungado com outras empresas também esse valor. Como que eu me senti, né? Então, eu me senti que não estaria entregando o meu melhor, né? Então, quando eu vi que era um erro, querendo ou não, que era meu, porque eu era responsável em estar à frente daquela parte, daquela área específica. Então, quando eu vi que era um erro meu, a minha intenção mesmo como responsável por aquela tarefa, aquela demanda, era justamente porque comunicar. Porque se eu não comunicasse, eu não estaria sendo responsável com o senhor ou com os outros diretores. Então, a responsabilidade para mim surgiu a partir disso. Não somente a responsabilidade, claro, porque ela anda com outros valores, com uma transparência e honestidade. Então, eu pensei muito antes de falar o como falar, que isso é importante também. Apesar de não ter sido somente o eu, o individual, eu sei que eu estava à frente. Então, quando eu estou à frente de uma equipe ou de uma atividade, eu sou a responsável. Eu tenho que assumir o erro. Não é outra pessoa, sou eu. Então, a partir desse momento, eu vi que eu tinha que ter esse valor muito importante, que é a responsabilidade. Outra coisa muito interessante que eu gostaria de mencionar é a nossa cultura de employer branding. O que significa isso? É fazer a família soberana ser a cara do negócio. Então, a gente convida as nossas mídias, os nossos colaboradores que participam da família soberana, a estarem nas nossas mídias ativos e convidando para os eventos, e convidando para matrícula e vestibular, enfim. E tudo o que acontece ali dentro. E mostrando, sobretudo, o que acontece ali dentro, contando a sua experiência. Isso, para nós, é fundamental. Por que isso traz orgulho, isso traz engajamento, isso traz proação para as pessoas? Porque isso é soberana. Soberana é gente mudando de gente. Esse é um dito de uma professora incrível que nós temos, que virou o nosso lema lá dentro. E, bem, uma coisa muito interessante também, que vale mencionar da nossa cultura corporativa, é o nosso design que vem sendo construído. Um design lúdico que tange criatividade, que busca trazer as pessoas que convivem naquele campus para uma nova perspectiva de visão das coisas. E isso, para nós, é muito importante. Nós trazemos também uma filosofia co-working muito grande, porque, desde os nossos coordenadores a todo o nosso corpo administrativo, todos eles trabalham em co-working, porque nós acreditamos nesse valor transparência que nós temos, que também é muito forte, como todos os outros quatro valores que nós temos, além da transparência. Mas, é basicamente isso. Nós queremos que as pessoas cheguem, todo dia deixem uma mensagem para o colega. É quem chegar primeiro no escritório, deixe uma bela mensagem no dia para inspirar, para sempre trazer esse carinho que nós temos, esse acolhimento, porque isso é soberana. Eu acho que vale destacar que, no início, quando a gente tinha duas, três salas, a gente prometia o que a gente ia ser. Os nossos alunos que terminaram o décimo período, eles saíram daqui, talvez, com gostinho de ficar mais um pouquinho para aproveitar tudo que a gente propôs, né? E isso é muito legal. Então, a gente sempre tem esse pensamento, né? A gente vem para cá, eu digo, eu chego aqui às sete horas, se eu sair às dez, eu ainda tenho coisa para fazer, porque a gente sempre tem coisa para fazer. E quando a gente chega em casa, a gente está pensando ainda na soberana, né? Então, eu costumo dizer que a gente sai da soberana quando chega em casa, mas a soberana não sai da gente. Então, é isso. Dentro do prazo de cinco anos, nós cumprimos totalmente a visão que a gente tinha quando começamos há cinco anos atrás. Então, a gente tem que renovar essa visão. E essa visão para 2027 é se tornar a instituição de ensino, dentro dos estados que a gente atua, como a melhor instituição de tecnologia, de pesquisa de ensino e extensão. Essa é a nossa visão agora para 2027. A partir de 2023, a gente está no estado, já aqui, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E Espírito Santo, desculpa, esqueci. Então, eu falo que a nossa grande missão, na verdade, é essa. É nós sermos uma instituição de impacto que transforma o mundo. E quem entra na soberana, transforma o mundo.